No item 15, processo 48.500, 1.2.2.2.2.4.4, resultado da audiência pública número 21 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da resolução normativa 443 de 2011, que estabelece a distinção entre melhorias e reforços em instalações de transmissão, sob responsabilidade de concessionários de transmissão. Diretor relator, doutor Andra Pepitoni. A resolução normativa 443 de 2011, distingue melhoria e reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de transmissão. E conforme o disposto no artigo 2º dessa resolução, a implementação de melhorias em instalações sob responsabilidade de concessionárias de transmissão visa manter a prestação do serviço adequado de transmissão de energia elétrica. A receita associada à melhoria é avaliada no processo de revisão periódica subsequente à entrada na operação de cada melhoria. O rito associado à realização de melhorias de que trata o artigo 2º da resolução 443 de 2011, consiste na inclusão destas pelo ONS no plano de modernização de instalações e, conforme o caso, na avaliação da receita pela ANEL na revisão de receita anual permitida rápida e subsequente à entrada na operação comercial de cada melhoria. Já segundo o disposto no artigo 3º dessa resolução, os reforços feitos em instalações sob responsabilidade de concessionárias de transmissão visam, então, o aumento de capacidade de transmissão de confiabilidade do sistema interligado nacional ou a conexão do usuário. A receita associada a essa implementação é estabelecida pela ANEL antes ou depois da entrada em operação de cada reforço, a depender do tipo do reforço. E o procedimento associado à implementação de reforços de que trata o artigo 3º consiste na indicação dos reforços pelo MME na consolidação de obras considerando o disposto pelo NS quando da aprovação do PARC ao plano de ampliação e reforços. Nesse caso, a concessionária de transmissão tem direito a receber a receita associada às melhorias no processo de revisão periódica subsequente à entrada em operação de cada melhoria, enquanto a receita associada ao reforço é devida à concessionária a partir da entrada em operação comercial do reforço. Ressalta-se que essas receitas são estabelecidas incluindo os custos compatíveis com o custo padrão, conforme o Decreto nº 2.655, de 1998. A SRT, por meio da nota técnica nº 158, de 14, recomendou o aprimoramento da Resolução nº 443, objetivando incentivar, senhores diretores, o uso eficiente da instalação de transmissão e proporcionar tratamento adequado à substituição de equipamento classificada como melhoria com receita composta apenas por parcela destinada à prestação de serviço para a operação e para a manutenção das instalações, além dos encargos e tributos. Na 19ª reunião pública, que tivemos em 3 de julho, a diretoria colegiada decidiu instaurar a audiência pública 21. Essa transcorreu entre 5 de junho e 29 de agosto, teve sessão presencial no dia 22 de agosto, para obter, então, o subsídio para melhorar 443. E a proposta submetida à audiência pública incluiu os seguintes pontos. 5. Definir novo tipo de reforço associado à possibilidade de implementar ações, almejando aumentar a vida útil de equipamento ou instalação. Esse era um pleito do segmento de transmissão que está sendo abarcado agora por essa norma. 6. Estabelecer receita antes da revisão para substituição de equipamentos classificados como melhoria, sem se limitar aos casos de substituição de equipamentos transferidos às concessionárias de transmissão ou às integrantes das concessões prorrogadas nos termos da Lei nº 12.783, e fixar prazo ao NS para o envio de alterações nos procedimentos de redes para aprovação da ANEL. Em 13 de outubro, pelo Memorando 402, a SRT, então, solicitou manifestação da SRE acerca de contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 21. Em resposta, pelo Memorando 579, de 11 de novembro, a SRE fez os esclarecimentos pertinentes. A ANEL, em 17 de julho, em 11 de setembro, e em 1º, 2º e 15 de outubro, reuniu-se com os representantes da Abrat e da Abdibe, quando foram discutidas as propostas da ANEL e as contribuições das concessionárias de transmissão. As contribuições encaminhadas na audiência pública 21 foram avaliadas e consolidadas pela SRT e constam da nota técnica 352, de 10 de dezembro, e dos seguintes anexos, o relatório de análise das contribuições, e também temos a da minuta de resolução normativa, contemplando as contribuições recebidas na P21, e minuta do submódulo 9.7, revisão 1.1 do PRORET, que foram alterados em função das contribuições da audiência pública 21, que agora tratamos. E, adicionalmente, por meio da nota técnica 354, a SRT e a SCT apresentaram propostas de aditamento dos contratos de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, em decorrência de decisões oriundas da audiência pública 21, que iremos tomar conforme irei propor. É o relatório, e a área técnica vai fazer uma apresentação, então peço ao Cristiano Rocha que faça a apresentação. Obrigado. Boa tarde, senhores diretores. André Peptoni, relator do processo. Bom, apresentação rápida, quatro slides, até porque o assunto é bem conhecido. De qualquer forma, a audiência pública é a 021, esse é o resultado dela, e essa audiência pública, ela teve como objetivo o aprimoramento da 443, que é uma resolução que a gente utiliza em vários processos na SRT hoje, e faz a decisão entre melhorias e reforços. Pode passar, por favor. Bom, foram 129 contribuições, mas dessas 129, apenas 63 são diferentes, né? Um valor líquido aí. Dessas 129, muitas foram idênticas, enviadas por agentes diferentes. Dessas 63, no entanto, 21, exatamente um terço, refere-se à nota técnica. Então, apesar de importantes, não podemos aproveitá-las, né? Sobram 42, tem uma estatística de acordo com os artigos e o tipo de solicitação. E dessas 42, tivemos o aproveitamento total ou parcial de mais da metade, que seriam 43 mais 52 contribuições aceitas parcialmente ou totalmente. Pode passar, por favor. Nessa revisão, a gente fez questão de manter os conceitos, né? Base da resolução, que é o de reforço e de melhoria. No caso de reforço, é conhecido que ele está ligado ao aumento, no caso de capacidade, seriam obras em geral, na instalação, substituição, reforma, visando o aumento de capacidade ou confiabilidade, ainda de vida útil, que é um novo reforço que foi colocado nessa revisão, ou ainda o aumento de usuários, de conexões de usuários, que seria um quarto tipo também enquadrado como reforço. No planejamento, ele vem do ONS, incluindo via par, que é o plano de ampliações e reforços, sendo então consolidado com o documento da EPE, por meio do Ministério, que emite então a consolidação de obras, que é utilizada nos processos de instrução, de autorizações, de leilões também. A implantação do reforço, já conhecida, ela é feita mediante autorização, seja de um reforço de grande porte ou de pequeno porte, havendo, portanto, um tratamento diferencial da pena para as receitas. A receita daquele reforço de grande porte, ela é estabelecida junto com o ato autorizativo, e seu recebimento acontece desde a operação. Já de pequeno porte, ela é estabelecida posterior, apesar de haver uma resolução autorizativa prévia. A diferença é que ela é estabelecida à época do reajuste, mas também com efeitos desde a entrada em operação, portanto, faça um ajuste em forma de parcela de ajuste. Próximo slide. Melhorias, da mesma forma, mantivemos o conceito, que é o contrário de reforço, visa manter a qualidade, a prestação do serviço de forma adequada. Então, esse termo adequado, ele é conceituado, definido, na 8987, de 13 de fevereiro de 1995. No planejamento, ele tem as suas semelhanças, principalmente agora com essa mudança, e no planejamento, ele ocorre, fizemos então uma divisão de reforço de melhorias de pequeno e de grande porte, sendo que as de grande porte, analogamente aos reforços, também serão incluídas no par, apesar de visarem a manutenção e não aumento. E as demais melhorias via PMI, como já acontece atualmente. Transitoriamente, vamos ter uma fase de troca de informações, em que ONS, EPM, ME e ANEL serão avisados, serão comunicados, serão informados, na verdade, sobre equipamentos que já existem, que irão se enquadrar nessa nova regra. A implantação também tem suas semelhanças. A de grande porte vai ser bem parecida com o de, para nos dizer igual, ao de reforço de grande porte, já que vem pela consolidação de obras, e também será via resolução, com o estabelecimento prévio de receita, como tem no balete seguinte. As demais melhorias, também com alguma semelhança, com a instrução do reforço de pequeno porte, só que, com a diferença, é que a diferença será que elas não serão autorizadas, mas com o estabelecimento a posteriori. Então, isso dá um incentivo ao agente, de primeiro executar, para então ter a sua receita avaliada. dando um sinal econômico mais adequado, e também antecipando a receita de forma justa, afinal, foi gasto, quando corretamente. Portanto, o grande porte, como já falei, receita prévia junto com o ato, e demais melhorias, via PMI, receita à época do reajuste. Também com os efeitos desde a entrada em operação comercial. Pode passar para o próximo. Então, agora, já de forma mais abrangente, reforço de melhorias. A receita, então, ela é calculada antes da revisão. Ela leva em consideração o Banco de Empresas Anel, a UOC, estabelecido na última revisão, ou alguma outra que se venha estabelecer de forma específica, e o IEM, marginal de 2% do investimento realizado, como já é prático no reforço. A proposta, então, é diluir o efeito financeiro ao longo dos anos, quando se antecipa o recebimento, nesse caso, já mais propriamente para melhoria, já que o reforço já é assim. Então, ao se antecipar o recebimento a partir da entrada em operação comercial, se dilui esse efeito, que, caso contrário, só ocorreria na revisão. Isso também tem um impacto positivo e coincide com a contribuição de agentes e também de associação de consumidores, que é gerar uma maior previsibilidade da TUSTE. A gente ouviu a solicitação que, por vezes, a tarifa é tão ou mais importante ainda, não só o valor, mas a previsibilidade. Então, isso a gente buscou tratar na revisão dessa resolução. A revisão da receita da concessionária de transmissão, previamente, como já falado. ela estabelece a receita associada aos empreendimentos em operação, tanto melhoria quanto reforço, e aquele efeito retroativo, então, além de o recebimento acontecer para reforço e agora também para melhorias a partir da entrada da operação comercial, essa diluição já tem o seu efeito, mas, chegando na revisão, vai ser estabelecido o valor definitivo e, naturalmente, provavelmente, existindo uma diferença em relação ao autorizado. Então, essa diferença fica diluída até a revisão seguinte. Consequentemente, o PRORET, que é um regramento mais específico, tem que ser alterado, mas sempre seguindo aquilo que foi estabelecido na resolução, o submódulo 9.7, procedimento de regulação tarifária, e, por último, uma regra de transição que a gente teve que estabelecer por uma questão de tornar viável essa adaptação. então, aquelas melhorias que entraram no ano de 13 terão uma data final para serem informadas e processadas aqui na agência, assim como as de 14, entrando, então, na regra nova. É isso. Obrigado. Procuradoria. Trato aqui do resultado da audiência pública que altera a resolução 443 em relação à forma de planejamento e remuneração dos reforços e melhorias. O fundamento legal está no artigo 17 da Lei nº 9.074, combinado com os artigos 6º e 7º do Decreto 2655 e o artigo 3º e 19 da Lei nº 9.427. A matéria foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º e parágrafo 3º da Lei nº 9.427. Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa sob aspecto de legalidade, entendeu aqui apenas a necessidade em relação ao tratamento do reajuste tarifário de uma alteração nos contratos de concessão e com essas considerações entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Senhores diretores, eu vou adotar aqui uma postura que foi inaugurada pelo diretor Jurosa e que foi reafirmada pelo diretor Raven no julgamento anterior. Então, diante da apresentação abrangente e profícua promovida pelo Cristiano Rocha, eu já vou direto, se não houver a objeção dos senhores, a leitura do dispositivo. Antes disso, eu quero só mencionar que, conforme já foi até colocado na apresentação do Cristiano, que a audiência pública dos 21 recebeu 129 contribuições encaminhadas pelos seguintes agentes. Nós tivemos da BDIB, da Abrat, tivemos das concessionárias Chesf, CopelGT, CETEP, EletroSul, Furnas, CEMIG, Eletronorte, Taesa, AES Brasil, CPFL Energia e pelo consumidor 3M do Brasil e também pelo ONS. E que, uma vez agrupado, então, essas 129 contribuições se revecem num total de 63 contribuições. Eu pondero também, vou lá para o item 46 do voto, que, diante de acatar algumas contribuições, vai ser necessário a gente fazer um aditivo ao contrato de concessão. Então, vou ler esse tópico aqui para explicar. É que, para que a proposta de antecipar o início do pagamento de parcela de receita associada à implementação de melhoria efetivada, incluindo esse montante no processo de reajuste anual da receita da transmissora, os contratos de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, eles devem ser aditados. E aqui é o seguinte, como nós estamos antecipando o pagamento de receita associado à implementação de melhoria, já no momento até do reajuste, a antecipação de receita não é própria do reajuste, a colocação de receita é própria da realização de uma revisão tarifária, onde se reavaliou o equilíbrio econômico-financeiro. no reajuste apenas só se reposiciona a tarifa. Só que nós estamos aqui optando por uma outra ótica, achamos importante até diante da realidade que o segmento vive e da necessidade de melhorias que estão por vir, antecipar e colocar esse recurso já no reajuste. Então, diante disso, uma preocupação até discutida pelo grupo e levantada pela procuradoria, em que a relatoria acata, nós entendemos que cabe um aditivo ao contrato de concessão para colocar uma fórmula de reajuste que está disposta nos contratos celebrados, não contém a parcela de receita referente à implementação de melhorias. Então, nós vamos inserir essa parcela de implementação de receita nos contratos de concessão. Então, está posto em tela o texto e como é um texto aditivo ao contrato de concessão, essa redação precisa passar por audiência pública. Então, passo a leitura do dispositivo de voto. Então, com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48.500.00.12.22.2004, dígito 4, voto por aprovar a resolução normativa minuto anexa que altera a 4.4.3, aprova a revisão 1.1 do submódulo 9.7 do PRORET, altera a resolução normativa 4.3.5.2011, revoga a resolução normativa 4.9.1 de 2012, estabelece prazo às transmissoras para enviar informações referentes a melhorias que entraram em operação comercial a partir de 1º de janeiro de 2013 para análise pela ANEL e que define prazo ANS para envio de alterações dos procedimentos de redes para aprovação da ANEL. E também, de forma a efetivar os concessionários existentes antecipação do recebimento de receitas associada a melhorias, vota ainda por aprovar a abertura de audiência pública, que será na modalidade só documental, que será transcorrida entre 18 de dezembro, portanto, quinta-feira e 16 de janeiro de 2015 para aprimorar a proposta de termo aditivo aos contratos de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, precisando incorporar essa parcela com a qual mencionei. Vota ainda por publicar o respectivo aviso para colher subsídios quanto ao termo aditivo e por disponibilizar a nota técnica 354 conjunto SRT-SCT na internet. E a minuta do termo aditivo é o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a DT decidiu por alterar a resolução normativa 443-2011, aprovar a revisão 1.1 do submódulo 9.7 do PRORET, alterar também a resolução normativa 435-491, estabelecer prazo para as transmissoras para enviar informações referentes à melhoria que entraram em operação comercial a partir de 1º de janeiro de 2013 para a ANEL. Também define o prazo à ONS para enviar as alterações dos procedimentos de rede para aprovação pela ANEL. E também decidiu por aprovar a abertura da audiência pública no período 18 de dezembro de 2014 a 16 de janeiro de 2015 para acolher o subsídio e o aprimoramento do minuto do tema aditivo para incorporar essa dimensão que foi explicada pelo relator. Próximo item. Acompanie. Acompanie.